Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 3, Inter de Milão 3. Uma primeira parte de sonho com o primeiro hat-trick da carreira de João Mário valeu um inesperado 3 a 0 ao intervalo, mas foi cancelada por uma segunda parte de pesadelo com muitos problemas no controle defensivo, sobretudo do corredor esquerdo da equipa do Inter de Milão e acabou por gerar um empate a 3 bolas que agora obriga o Benfica a ganhar por 2 golos em Salzburgo na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões para continuar nas competições europeias, ainda que através da Liga Europa. Para quem não tinha ainda feito um único ponto na prova, a entrada derrumpante da equipa de Roger Schmidt na partida contra o Inter é verdade que repleto de segundas escolhas foi uma surpresa. Tengestet voltou a marcar pontos na frente de ataque e esteve envolvido em todos os golos, tal como já tinha acontecido de resto contra o Famalicão. Rafa foi o jogador acelerativo difícil de controlar no corredor central do que o Benfica precisava e João Mário encontrou a capacidade para ser decisivo, surgindo por 3 vezes no sítio certo e na altura certa. O Benfica marcou 3 golos nos primeiros 5 rematos que fez, todos até aos 34 minutos de jogo e embora o terceiro tenha vindo já um pouco contra a corrente da partida, podia até ter feito 4, que entre os 3 tentos de João Mário meteu-se um vôlei de Di Maria que saiu a rezar o ângulo superior esquerdo da baliza de Aldero. E a vir um nadinha mais baixa, esta vôlei não daria chances ao guarda-redes italiano. João Mário marcou o primeiro aos 5 minutos, assistido por Tengestet, e juntou-lhe um segundo aos 13, numa demonstração da importância do lindemarquês nas ações de pressão com as quais os encarnados têm andado um pouco desencontrados. Foi um pressing conjunto de Tengestet e Rafa que levou ao roubo de bola a Aslan e, depois de uma série de ressaltos, a que ela aparecesse à frente de João Mário para o bis. O Inter passou por esta altura a ser um pouco mais seguro nas saídas e a guardar melhor a bola, a ponto de ainda ter estado perto de reduzir por Arnautovic antes dos 3 a 0. Mas quando, aos 34 minutos, Tengestet voltaram a unir forças e a deixar João Mário de baliza aberta para mais um golo, direcia-se que o jogo estava resolvido. Não estava, como se viu na segunda parte. Os três golos de avanço que o Benfica tinha nessa altura, ao intervalo, não tinham correspondência na estatística do jogo. Eram, por essa altura, 5 a 4 em remates e 1,35 a 0,72 em golos esperados. E a segunda parte confirmou aquilo que o final da primeira já deixará de ver. Ativando mais as subidas de Acherbi, que, com Carlos Augusto, criava a dúvida em Orsenas e gritava pela ausência de Di Maria no momento defensivo, o Inter expôs o mesmo corredor que já o Famalicão expusera no fim de semana, o direito do Benfica. E, face à falta de reação dos encarnados, virou a mesa. No segundo tempo, os italianos remataram mais, 10 a 6, e, sobretudo, foram avançaladores na criação de ocasiões, com um XG de 2,29 para o 0,29 do Benfica. Foi por isso, com alguma naturalidade, que fizeram três golos. Já Trubin impediu o primeiro a Carlos Augusto, quando ele foi marcado por Arnautovic no seguimento de um canto. Sete minutos depois, veio o segundo, quando o Alexis levou com Elota a Mendy após um cruzamento de Acherbi e Fratesi surgiu no espaço entre o Argentino e o Morato para finalizar com um belo vôlei. É verdade que só uma reação, uma recepção deficiente, impediu a Tengestet de transformar um contra-ataque de Rafa no 4 a 2. Mas, pouco depois, o Inter empatou de penalti e cometido por Otamendi sobre o Thuram. É que, à medida que o jogo avançava, Inzaghi ia chamando titulares. Entraram Thuram, Barella, Dimarco, Lautaro, até Quadrado. Di Maria e Barella ainda estiveram à beira de desfazer o empate nos tensos minutos finais da partida. Mas, se o primeiro foi negado por uma grande defesa de Aldero, o segundo esbarrou no posto direito da baliza de Trubin. Perdurou-se em um empate, que obriga o Benfica a ganhar por dois golos na Áustria, se quiser continuar na Liga Europa. Façamos, então, a fotografia tática deste Benfica-Inter. Roger Schmidt repetiu o 11, um por um, que tinha defrontado a equipa do Famalicão na Taça de Portugal no fim de semana. Trubin foi o guarda-redes, Orsenas voltou a ser lateral-direito, Morato foi o lateral-esquerdo, António Silva e Otamendi jogaram como centrais, depois Florentino e João Neves formaram dupla de médios, com a Di Maria a partir da meia-direita, João Mário da meia-esquerda, Rafa como segundo avançado e, tem que estar, como ponta de lança. Já do outro lado, Simona Inzaghi fez oito alterações ao 11, que tinha defrontado a Juventus na Série A no último fim de semana. Manteve apenas três homens, que foram o central de Vrai, o central-esquerdo a Tcherbi e o ala-direito Darmian, que, no entanto, tinha aparecido como central-direito na partida contra a Juventus. De resto, foram oito nomes diferentes. Apareceu Aldero em vez de Zomar, apareceu Bissek em vez de Dumfries, lá está, com a passagem de Darmian para ala-direito, apareceu Aslani em vez de Charanoglu, apareceu Fratesi em vez de Barella, apareceu Klaassen em vez de Mkhitaryan, apareceu Carlos Augusto no lugar de Di Marco e na frente, em vez de Lautaro Martínez e Thuram, surgiram Arnautovic e Alexis Sanchez. Foi, portanto, um Inter cheio de segundas escolhas aquele que surgiu frente ao Benfica. Depois, os encaixes eram feitos de maneira peculiar. Porquê? Porque, num momento defensivo, o Benfica não se comportava da mesma forma no corredor direito e no corredor esquerdo. Se no corredor esquerdo, geralmente, João Mário acompanhava o ala correspondente, que, neste caso, era Darmian, e deixava Morato depois a tarefa de poder auxiliar os centrais e formar, muitas vezes, linha de três com António Silva e Otamendi, do outro lado, era Orsenas, quem, muitas vezes, tinha que ir subir para ir buscar Carlos Augusto, o ala esquerdo da equipa do Inter. E quando a Carlos Augusto passou a juntar-se à Tcherbi, um central com alguma capacidade para sair a jogar, com capacidade para abrir o jogo junto ao lateral também, para se converter quase que em segundo lateral esquerdo, isto veio a criar muitos problemas ao corredor direito do Benfica, porque Di Maria, lá está, raramente baixava para se juntar ao resto da equipa no momento defensivo. E isto foi o início do problema que o Benfica teve de enfrentar nesta partida, embora a segurança na posse da equipa do Inter tenha sido problemática também, porque quando o Benfica perdeu alguma intensidade da pressão e deixou de conseguir fazê-la tão alta no campo, passou a sofrer muito mais, porque o adversário começava a prolongar as suas posses e passava a chegar com mais frequência perto da baliza de Trubin. Ora, a juntar a tudo isto, quer-me parecer que Roger Schmidt tardou nas substituições. Mexeu apenas ao minuto 79 e não corrigiu o problema, que era o corredor direito da sua equipa. Trocou na altura Florentino por Coxo, trocou Tengstet por Musa, refrescou basicamente, o jogo já estava 3 a 3, tentou com Coxo dar alguma capacidade de passo progressivo ao meio campo, dar algum risco na posse também, juntando Coxo e João Neves, mas já foi tarde para isso. Depois, só quando António Silva foi expulso e necessitou de recompor o centro da defesa, é que Roger Schmidt chamou Tomás Araújo para o lugar de Di Maria. Mas isto foi ao minuto 88. Já não havia muita coisa a fazer. Do outro lado, Simona Indizaghi foi melhorando a equipa com as substituições. Aos 67 minutos, fez entrar Quadrado para a ala direita para o lugar de Darmian, fez entrar Thuram para a frente, para onde estava Arnautovic e ainda substituiu Klaassen por Barella. Mais tarde, ao minuto 77, De Vrij cedeu a posição de central a Di Marco. E isto levou a que Atxervi passasse a central do meio e que Di Marco aparecesse estranhamente como central-esquerdo, mantendo-se Carlos Augusto como lateral ou ala-esquerdo. De resto, até final, ainda houve lugar à entrada de Lautaro Martínez para o lugar de Alexis Sanchez, portanto, o Inter foi melhorando, foi metendo mais titulares à medida que o jogo ia avançando e, por isso, acabou por chegar ao empate. João Mário, no final do jogo, não quis ficar com a bola. Foi visível nas imagens da Eleven que, quando a bola lhe foi entregue, e é tradição entregar a bola do jogo ou uma das bolas do jogo, porque neste momento são várias as utilizadas, a um jogador que marque três golos, que faça um wet trick, mas a verdade é que João Mário entregaram-lhe a bola e ele acabou por deitar-la fora, não quis ficar com ela. Tal era a frustração do empate que o Benfica acabou por ceder depois de ele ter marcado três golos. Foi por isso uma das figuras da equipa do Benfica, porque está ligado a três golos. Esteve bem também na partida, ou pelo menos na primeira parte, tem que estete. Porquê? Porque é um avançado que, de facto, oferece muito à equipa em termos de pressão, e isso foi importante, juntando-o a ele com o Rafa. Rafa é um jogador nem sempre claro e evidente nas ações de pressão, mas que corre bastante. Não corre sempre para os sítios certos, mas corre muito. Os dois foram importantes nessa fase do jogo do Benfica, tal como foi importante também o contributo dado por João Neves, sempre dinâmico, sempre ser capaz de encontrar trajetórias e linhas de passe para deixar colegas em boas posições. Acabou por marcar a cadência no meio-campo do Benfica. Em relação ao Tengstete, mais uma coisa a dizer. A sua disponibilidade permanente para ações de pressão, o facto de ter voltado a estar ligado aos lances dos três golos do Benfica, está em todos, mas a verdade é que as suas deficiências, sobretudo no ato da recepção, acabaram por custar ao Benfica aquilo que poderia ter sido uma vitória, mesmo assim. Porquê? Porque no momento em que há 3-2, a Rafa faz um contra-ataque fulminante, entrega-lhe a bola, na entrada da área em boas condições para ele poder receber e marcar, só que a recepção acabou por não ser boa e o remate já não saiu em condições de poder atingir a baliza da equipa do Inter de Milão. Do outro lado, na equipa do Inter, houve boas exibições também, como é natural. O guarda-redes fez um par de boas defesas, mas ainda assim, quem mais se destacou na equipa foi a de Sérvia. Gosto muito do central esquerdo da equipa do Inter de Milão. Ele foi muito importante na forma como impulsionou a equipa, como carregou a equipa, como se converteu em segundo lateral, levando a equipa para a frente. Esteve bem também para a tese, da mesma forma que Bissec, embora com algumas deficiências no plano defensivo, acabou por ser importante pela pujança física que emprestou a equipa e pela forma como conseguiu chegar com alguma frequência também perto da área adversária. Portanto, foi um Inter de segundas escolhas, mas que mesmo assim acabou por conseguir um bom resultado, porque aqueles que são com regularidade titulares, e estou a pensar, sobretudo em Atserbia, acabaram por garantir essa qualidade da equipa. Ainda assim, para escolher um herói deste jogo, é difícil fugir ao nome de João Mário. Três golos, sempre são três golos, mesmo que ele não queira levar a bola para casa. O árbitro da partida, o lutão Andris Trenanis, foi muito contestado por Roger Schmidt no final da partida. Houve declarações, inclusive, algo violentas do treinador do Benfica em direcção à equipa de arbitragem. E se é verdade que me pareceu que a equipa de arbitragem no seu global padecia de alguma falta de qualidade, ou pelo menos de entendimento, e eles vinham de três países diferentes, entre equipa de arbitragem de campo, VAR e assistente de VAR, ou Avar, a verdade é que também não me parece que tenha sido pelo árbitro que o jogo acabou como acabou, com o resultado que acabou. Eu identifico a tal falta de qualidade na equipa de arbitragem em alguns momentos, nomeadamente, o facto de o árbitro auxiliar ter começado por anular o primeiro golo do João Mário, por fora de jogo de Tengestet, que depois o VAR veio a revelar que não existia, porque de Vrai estava a dar condição regular ao atacante do Benfica. Depois, anulou também, erradamente, o mesmo árbitro auxiliar, o primeiro golo do Inter, a Arnautovic, quando se percebeu que no seguimento do canto o avançado austríaco estava em condição também regular, porque era Tengestet, que neste caso estava a dar-lhe precisamente essa condição. Pareceu-me que, do outro lado, o árbitro auxiliar que estava no ataque, a acompanhar o ataque do Inter na primeira parte, tinha a tendência contrária a de não levantar a bandeirola e deixou passar em claro, no meu ponto de vista, ou pelo menos à primeira vista, foi isso que me pareceu um fora de jogo o Arnautovic, que se isolou na cara de Trubin, mas o guarda-redes ucraniano do Benfica acabou por desviar a bola para canto e não veio daí nenhuma influência para o resultado. Dá-me a ideia que se fosse golo e se fosse ao VAR, acabaria por se perceber que estava, de facto, fora de jogo o atacante do Inter de Milão. Depois, o lance mais contestado pela equipa do Benfica, que é o lance da grande penalidade, não me parece que seja evidente que a equipa de arbitragem tenha estado mal, muito francamente. Em relação, o lance deve ser dividido em duas partes. Primeira forma, como Alexis Sanches recupera a bola a João Neves perto da área do Inter ainda, há de facto um contacto, há de facto ali uma carga, pode-se ver ali uma carga pelas costas, mas a verdade é que o João Neves, assim que sente que o adversário está a aproximar-se, já tem as pernas arqueadas e já está a deixar-se cair. Ele estava à espera do contacto para ganhar a falta e o árbitro, de facto, durante todo o jogo optou por desvalorizar esse tipo de contactos, portanto, deixou-se seguir. O VAR também não achou que fosse caso para chamar a atenção do árbitro de campo para ver o lance e depois parece-me que não há dúvidas de que há de facto falta de Otamendi sobre Thuram dentro da área do Benfica, portanto, grande penalidade bem assinalada. Aquilo que poderia vir a ser contestado era de facto a existência de uma falta anterior sobre João Neves que poderia vir a reverter todo o lance. Por fim, aquele que me pareceu ser o erro mais importante da equipa de arbitragem foi a expulsão do António Silva. Não me parece que houvesse razão para ser mostrado cartão vermelho, ali não há uma entrada de sola, não há uma entrada... Ela poderia eventualmente vir a ser perigosa e a magoar o adversário e é verdade que se valoriza muito na arbitragem hoje em dia a questão da consequência e vimos isso por exemplo na expulsão de Víctor Jóqueres no jogo que o Sporting fez na Polónia para a Liga Europa e nessa altura foi muito porque o adversário ficou lesionado que Jóqueres acabou por ser expulso mas neste caso Barella continuou em jogo e ainda meteu uma bola no poste minutos depois disso mas aquilo que me parece é que há uma entrada imprudente mas não é uma entrada com uso de força excessiva nem é uma entrada violenta resolver-se-ia perfeitamente com um cartão amarelo porque lá está a entrada não é de sola é de joelho e em carrinho e portanto não há ali a não ser por um azar gigantesco risco real de se lesionar o adversário portanto parece-me que terá sido esse o principal erro da equipa de arbitragem do Letão Trenanis mas não me parece também que tenha sido caso para tanto barulho à volta daquilo que foi a exibição dos árbitros neste Benfica Inter Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30